Isso é o que não consegue. O que acontece? Nós começamos a viver a luta. Nós temos sete pessoas de Orgânia de Capriles Clínica. Nós temos o nome de Cristo. Nós trabalhadores, nós começamos a lutar e o grupo vira grande. Depois de um golpe e ataque, o grupo vira chiquito. Nós temos o grupo chiquito e beber oi um dia mais a sair com quem não tem e ajuda. Nós temos o trabalho. Nós temos a luta com a corte. Nós temos o tempo. O único que nós temos a gente na época, que chegamos em 21 anos com a Maria Libera e Peitas. Nós temos a luta com a gente que ganha caso da corte. Que bravo. Nós ganha caso da corte. Nós temos o governo amando de Rojo Barupo. Nós temos o governo de Rojo Barupo. Nós temos um grande grande ganho. É caso que trobe e pônei o governo que será para mudar a lei. O único que foi que o 95 foi ela e pônei com o homem que encontrou um matrimônio porque é de outra volta. Então é isso abriu a porta para roubar outra luta. Apo um dia mais, apo está para parar nesse aí, junto com o grupo aqui de Berberonha. Ano passado, eu adorrei um grupo aqui um homenagem. Eu trago um programa na televisão com a senhora Estela Victoria, a senhora Corre Calmes, com a mamãe de parlamentares, o senhor Calmes, a senhora Yacoba, a senhora que vem um grupo que está com uma entrevista, com a papia, com a contadora, com a raça e o tempo, e na um momento, o dia de hende mohe, eu não tenho um homenagem, com o trabalho com 40 anos atrás, com o trabalho com a raça, hende mohe uma boa, subi de posição. Antes, você vai ter uma boa. A primeira posição que eu vou chegar, o que a luta aqui tem um salário igual para o trabalho igual. Tem um diferencial entre salário de hende mohe com o salário de hende homem. Você vai ter uma boa antes. Tem salário para a gente casar, salário não para a gente casar. Quem mora aqui é uma pedra com água e a gente mora em posições altas. Você sabe que não está por a loja. Não tem uma dama que a gente mora aqui. A gente mora aqui, a gente mora aqui. A gente mora aqui avisando, Manuela, você vai nos entrevistar? Não sabe o que conosco já se 40 anos passaram. A gente mora aqui. A gente mora aqui. A gente mora aqui com a gente. A gente mora aqui, a gente mora aqui, para a gente formar. Passaram ainda a lutar para conquistar. O artículo 190, um convênio 190 de AILO. Um convênio que o governo não se ratifica. Um convênio com a gente mora aqui com a gente mora aqui com a gente mora aqui. Mas o que vai ter abuso em algum lugar de discriminação contra a gente mora aqui? Não é tão bom? Porque na altura esse é uma lei que o governo não sempre brinca. O convênio para o governo não só ratifica. Para a dona é umaemary mais protecção. Harassment contra ninguém nem é trabalho. Sexual harassment. A gente mora aqui, eu não sei que é uma lei. AFO tem um comendo a coisa. AFO tem um trabalho para cada. o sindicato afro é nós vamos para manter a sua imagem alta é um sindicato que não vai lutar é um sindicato que não vai paralisar a questão da bem-estar de classe tradu onde é o sindicato? onde é o sindicato? nós vamos sair com o fervor de defender a classe tradu defender o ser humano não só o tradu, defender o ser humano o que acontece com a comunidade sem renda? o que acontece com a comunidade com a comunidade abatida? é um sindicato que não vai lutar é um sindicato que não vai lutar é um sindicato que não vai lutar sirve e renda, defende e renda nós vamos sair com o fervor do ser humano vamos defender o ser humano vamos defender e renda